Olá, eu sou José Julio Vintanho, chefe do São Lourenço do Barrocal. Na nossa candidatura resolvemos apostar na nossa tradição e nos nossos produtos. A entrada que escolhemos vem datada de alguns anos atrás. Foi encontrada num livro da avó do José António, quando estávamos a tentar arranjar decoração para o hotel. Esta perdiz de cabez, onde colocámos alguns legumes, umas cenouras que nós cultivamos aqui, alguma courgette, uma gema de ovo biológico, para lhe dar alguma leveza. De seguida fomos para o lago do Alkevan, este lago enorme que nós temos à volta da herdade e que nos transformou e que nos fez começar a comer mais peixe do que aquilo que seria habituado. Nestas migas de coelho com o superca, temos toda a identidade amigiana e temos a nossa própria vitela, que é biológica, que não come mais nada senão a ser as pastagens ricas em trevos e em graminhas selvagens que caracterizam a nossa herdade. O nosso azeite é especial. Temos aqui um exemplo do que o termo especial. São estas azeitonas, que são azeitonas selvagens. É realmente diferente pela sua característica, pelo seu sabor. Representamos o branco, que é o nosso branco racional, que é uma mistura destas tais castas tradicionais, como é o roupeiro que está nas vinhas veias, do Marçan e o Vionier, que vai dar um bocado de alegria ao vinho, mas sempre vai dar uma personalidade e uma autenticidade a esta propriedade. Nos tintos escolhimos o nosso reserva, que é feito como base com a alicate luxé, que para mim é uma das castas mais importantes que temos aqui e que realmente faz com que os vinhos de uma vantagem tenham um potencial de embejecimento inacreditável. e juntamos a Autoria Nacional e a Aramonés, que são duas castas, que se adaptam muito bem aqui na zona do Alentejo. Tive um ano de barrica e carvalho francês e espero que goste. Ano de barrica e carvalho francês Ao de barrica e carvalho francês deino